O livro eu sei que é maravilhoso, meu pai faleceu ano passado, em maio, e nós somos espiritualistas, minha família é espiritualista, eu sou messiânica e tal, então eu resolvi dar de presente pra minha mãe o livro, ultima vez que eu cobrava pra São Paulo pra gravar, eu comprei no aeroporto, o livro inclusive tá vendendo no aeroporto também, várias livrarias, e aí eu levei de presente pra ela, ela se apaixonou tanto pelo livro, porque a história é de um casal, juntos para sempre, que acabam se encontrando e tal, eu não li, mas ela me contou, contou tanta, eu falo assim, olha, esse livro dá um filme, minha filha, você tem que falar pro Balcir que esse livro dá um filme maravilhoso, é uma história de vida fantástica, ela tá sempre, eu tô aquecendo tanto que eu vim hoje com a missão de levar um autógrafo pra ela, amanhã ela vai fazer um dia de catarata de amanhã, porque eu tô indo embora agora cedo, que amanhã, seis horas da manhã eu tô no aeroporto, mas ela falou que eu não podia sair daqui sem levar o autógrafo dele no livro, então eu tô levando um outro livro, não, dela, no autografado. Em relação à parceria, você tem expectativa de algum, né? Olha, a gente tá fazendo a novela agora, das nove, é Amor à Vida, eu adoro o título, né, Amor à Vida, tá tudo tão banal, né, tem sido tudo tão banalizado, eu gosto muito desse título, e é uma história muito legal, tem universo todo, você já vem e conhece, tem de tudo humor, amor, animal, criança, enfim, é uma história muito legal, acho que vocês vão gostar, eu? Eu me pedi do Guadaptex, agora só pra encerrar, assim, não, pode. Eu não sei se você sabe disso, né, no Guadaptex. E a gente tá pensando assim, que é legal ver já a intenção em que você escreveu a sua história? Não tenho essa habilidade, porque pra escrever a pessoa tem que ser prática e objetiva, eu falo assim, então eu não tenho essa coisa da concentração. Acho também que ainda tá cedo pra escrever a história da minha vida, tem muito trabalho ainda pela frente, muita coisa a ser feita, eu também tô aprendendo ainda, tem muita coisa ainda pra aprender, quem sabe, bem, mas lá tá... Tem muita história bacana também, né, velho? É, tem, mas a gente vai acumulando as histórias, mas principalmente eu acho que é o aprendizado, nessa carreira, a gente, quanto mais o tempo passa, mais você descobre que você não sabe nada. Então, a cada dia, a cada novo personagem, ai, eu medo, será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, será que é dessa vez que não vai dar? Será que vai? Nossa, mas bate muito o tempo todo pra todos nós, eu acho. Quem faz isso com paixão? Acho que, como o Paulo Gracino dizia, a toa que entra em cena e não tá com dor na barriga, é porque tá morto. E quando que a Mertes vai voltar com esse teatro, vai vir no dia a cheia? Ai, não, calma, eu tô... Acabei de fazer agora um espetáculo da Regina e da Regiane Antonini, chamada Amadas, Associação das Mulheres de Acordadas, que vem gravadas. Que nada tem a ver com a Isabela de Savalas. Ah, nem nada. E o monólogo dentro daquele projeto Teatro de Graça na Praça. A gente leva teatro para as pessoas que não têm a menor possibilidade de ver um espetáculo teatral. Eu tô tendo vida com esse projeto, você pode ser 7, 8 mil pessoas numa praça pública vendo o monólogo. É tão movente, né? Que fica, assim, fazer teatro pra mim hoje, assim, numa sala pequena, como se estivesse fazendo lá na sala de casa, sabe? Então, é o teatro show, quer dizer, toda a estrutura do show, de palco, de iluminação, cenário, etc. e tal, mas em praça pública. Tem sido um projeto bem legal. É, eu não sei com o programa desse tal. Imagina, boa sorte aí. Tchau, gente, ó, não esqueçam, divirtam-se, se emocionem. Tchau.